Bom dia a todos e a todas, hoje nós assistimos aqui uma parceria que vem dando certo e que está dando certo e que tem andado de mãos juntas para que nós possamos fazer o melhor na segurança pública aqui no nosso município. Quando falo nesta parceria, nós estamos nos referindo à Polícia Militar, à Polícia Civil e à nossa Guarda Civil do nosso município. E tudo isso só foi possível e só é possível porque nós temos entendimento de que nosso prefeito compreende e sabe sobre tudo a importância de tudo isso. E se há esta parceria e esta compreensão, nós chegamos aonde nós queremos. Ou seja, o fator mais importante que é a segurança do cidadão caxiense. E hoje, nesse momento, nós estamos dando mais uma prova da responsabilidade do prefeito com o povo da nossa cidade, ou seja, do nosso povo e nossa gente. Aqui hoje, os senhores começam a se preparar para servir a nossa cidade, para dar mais segurança e tranquilidade ao nosso povo e nosso povo. E é pensando, e é nesse sentido, que a Prefeitura Municipal foi buscar bem aqui próximo, por solicitação desse vereador, um dos mais competentes quadros da segurança do nosso município. Para ser mais preciso, da Polícia Militar, o Coronel Belém, que já foi comandante da nossa Polícia, aqui na nossa região, para comandá-los, para orientá-los, para ser o coordenador do curso de vocês. Portanto, eu tenho certeza absoluta que nós já começamos bem, quando nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil e o comando do curso de vocês, pelo Coronel preparado, que sabe o que é segurança, que sabe o que vai fazer e o que é melhor para que nós possamos sair desse curso preparado e servir a sociedade da fita. Parabéns a todos os senhores e as senhoras, e que sejamos bem preparados, que recebamos esta orientação e que o curso seja profito para que os senhores estejam à altura de servir a sociedade da fita. Muito obrigado e sucesso a todos os senhores.